Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barak aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje estamos aqui mais um dia no Speedway Music Park, só que hoje tá muito quente galera, muito quente mesmo. Sabe aqueles dias de verão assim, deve dar uns 40 graus aqui. E a gente tá aqui no asfalto, passando calor, mas hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês muito da hora. Mano, eu já fiz muita maluquice aqui no canal, mas 19 vai ser o ano de eu fazer as coisas mais retardadas que vocês não podem imaginar. E hoje eu vou fazer a baliza no drift. Eu já gravei acho que aqui no canal, a gente vem de lado com o carro e tal, vem milhão assim, fazendo drift e pega e estaciona entre dois cones. Tipo, é uma manobra bem legal, bem divertida, a galera gosta muito, é muito desafiadora. Só que mano, depois que pega a prática, fica um pouco fácil, vamos assim dizer. Então no vídeo de hoje galera, pra tornar as coisas muito mais difíceis, muito mais desafiadoras, eu vou colocar dois super carros fazendo a vaga da baliza, mano. Vocês estão ligados? Eu vou botar um carro na frente, eu vou botar um carro atrás, eu vou ter que vir estacionar no meio dos dois carros. Mas galera, não são dois carros qualquer, mano. Eu escolhi dois carros muito top. Um deles é o meu 370Z Nismo, mano. Isso mesmo. É um carro que eu amo muito, um carro diferente, um carro exclusivo. E eu vou botar ele pra ser uma vaga. O motivo obviamente é porque tipo assim, eu não preciso pedir pra ninguém. Tipo, o carro é meu, eu vou botar lá, eu que vou fazer o negócio, então tá tudo certo. Só que precisa de um outro carro, né? Eu só tenho um carro legal. O outro carro é uma caminhonete velha, então não tem tanta graça. Então eu vou pedir pro amigo meu, mano, que ele tenha um Porsche. E eu vou pedir pra ele ver se ele tem coragem de colocar o carro pra fazer a baliza, mano. Vamos trocar uma ideia com ele e ver se ele vai encarar esse desafio que é bem arriscado. Galera, a pessoa que eu vou pedir o carro emprestado é o nosso parceiro JJ, já gravou aqui no canal. Só que mano, eu tive que andar uns 400 metros aqui, no calor, porque é bonitão, tá no ar-condicionado, bem de boa aqui, sossegadão, enquanto a gente tá lá no sol, mano. Olha, rapaziada, esse carro. Essa é que é maravilha. Tô te esperando lá, mano. Tava escondido com medo de... Pô, tá bom aqui, hein. Posso entrar aí? Entra que tá melhor. Só pra falar uma coisa séria contigo, mano. Eu queria gravar um vídeo hoje, um vídeo diferente, fazendo uma baliza. E aí eu pensei, tipo, normalmente eu faço com um cone, né? E aí eu pensei em botar dois carros, né? Dois super carros, assim, pra dar aquela valorizada. O meu carro, né? O meu 370Z, eu já falei com o proprietário, né? Que no caso sou eu, e ele já aceitou. Tem um outro legal ali do lado, ó. Ah, o Mustang? Então, esse Mustang é do Fiuk, mas eu sou mais amigo teu, entendeu? A gente tem mais... Contato, mais afinidade. Contato, mais liberdade. E aí eu pedi esse Porsche aqui emprestado, mano. O que que tu acha? Isso aqui? Não, isso não é meu, é de um amigo. Tá, vamos fingir que é do amigo, mas ele te emprestou, então tu é responsável pelo carro. Pode tomar decisões a partir dele. É, olha, eu... O que que eu vou dizer? Dá até medo de dizer sim pro negócio desse. Não, mas vamos fazer o seguinte. Tem que confiar muito nesse taco aí. É, vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra pista. Eu vou treinar, obviamente. Vocês acham que eu vou botar, tipo assim, de primeira já botar meu carro? Não. Vamos treinar, vamos botar os conezinhos, eu vou dar uma treinada. Se tu vê que eu tô acertando, se tu vê que... Você tá sentindo confiança, aí tu libera. O para-choque deve custar uns 15 conto. Do Porsche? Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a chave do meu carro pra ti. Qualquer coisa que acontecer, tu pode pegar o 370Z de forma de pagamento. Vocês tão vendo que tá filmado isso aí, né? Sim. Não, eu confio em mim, mano. Claro, a gente só vai fazer um treininho antes. Nessas condições eu aceito, aí. Nessas condições eu aceito. Tá, então vamos lá pra pista, então? Vamos lá. Mano, olha essa caminhonete, rapaziada. Tem muito botão, isso aqui parece uma espaçonave, mano. Tipo isso. O que que você quer, mano? Isso aí é pra ligar o 4x4. 4x4, 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 esporte... Como é que se chama, que eu não sou do Rally, é aquela reduzida. Olha só, ar-condicionado individual pra cada um e tal. Aí pé, meio, teto... É uma nave isso aqui, né, mano? Parece uma panameira, bem parecido o painel. É bem nesse estilo. Só que olha só, mano. É caramelo aqui, ó. O tapete, o pano... É esse que é o diferencial das Cayenne. Olha só ali atrás, mano. É caramelo, é caramelo de verdade. É teto, é tudo, né? Não é só o painel. Mas é verdade, o teto é caramelo. Inclusive, as novas eu não gostei porque não é mais assim. Não é mais assim. O teto já virou que nem carro normal, padrão, né? Só o painel caramelo e o teto de outra cor. Rapaziada, então estão aqui os carros do Porsche Cayenne com 370Z. Esses são os dois carros que a gente vai botar ali na baliza. Já posicionei os cones lá e a gente vai fazer um teste antes. Rapaziada, antes de treinar também, mano, eu quero mostrar pra vocês qual que vai ser o prejuízo se der alguma coisa de errado. Primeiro de tudo, a gente tá aqui do lado um 370Z, um carro aí de 200, 150, 200 mil, mas eu não sei. Não é um carro tão caro assim, mas é um carro diferenciado, um carro esportivo. Ou seja, qualquer peça que tiver de prejuízo, mano, é muito caro. Não tem no Brasil, tá ligado? É um carro importado. Se ralar o para-choque, o prejuízo já é grande. Mano, essa aqui é uma Cayenne, rapaziada. Um Porsche, mano, um Porsche. Vocês sabem que Porsche é muito caro. E Cayenne, velho, também é um dos modelos mais caros que tem da Porsche. Essa aqui, eu não sei o que ano que é, mas é um ano novo. É um carro aí de, sei lá, 300, 400, meio milhão de reais, dá pra pagar numa Cayenne dessa. Ou seja, o prejuízo aqui, se qualquer coisa der errado, rapaziada, vai ser muito, muito grande. Por isso que eu tenho que fazer tudo nos mínimos detalhes, com muita concentração, com muita cautela. E claro, mano, eu vou treinar antes pra ver se eu tenho condição de fazer esse desafio. E aí, Jonathan, bora fazer um treinozinho? Vamos. Ó, tu vai ser meio que o meu técnico, tu é piloto, tu manja das paradas. Tu vai ter que me dar as dicas, assim, ah, vai pra lá, vai pra cá, arruma isso. E tu também vai juntar os cones se eu derrubar. Foi, grau. Os conezinhos já estão posicionados, no caso, o meu carro, ele tá ao contrário, né? Quando eu estacionar, ele vai tá com a porta do motorista virado pra cá. Oh, não, não, oh. Não, beleza, porque agora é treino. Se eu errar, galera, eu vou derrubar os cones. Aí não tem problema, porque cone não estraga o carro, dá uma arranhadinha, mas tudo bem, a plotagem tá tudo certo. O problema vai ser depois, mano. Aí eu quero ver, tu ter coragem de botar o teu carro mais pra frente. Vou ver depois aqui, né? Vamos testar primeiro? Mano, vamos fazer o testezinho agora. Vamos ver se eu me saio bem aqui na baliza com os cones. Porque, velho, se der errado, nem pensar, não vai ter vídeo de eu fazendo baliza com o super carro, mano. Vamos ver se der tudo certinho, aí a gente encara. Quero só ver agora. Senhores, rapaziada, vamos então para o nosso primeiro treino do desafio. Mano, a galera tá muito na expectativa. E o pior, eu acho que o Jonathan, ele tá bem nervoso, porque, tipo, ele emprestou a Cayenne, mas ele não tá muito confiante, tá ligado, galera? Então, o que eu vou fazer, mano? Eu vou dar uma zerrada de propósito pra ver a cara do Jonathan, pra ver se ele vai, tipo, cagar do desafio, se ele vai abortar ou se ele vai confiar mesmo em mim, mano. Vamos lá, vamos dar uma errada, assim, tipo, de levar o cone longe agora, beleza? Ele pegou o da frente, a câmera e o de trás. Cabia o carro certo. Ainda bem que não queimou a GolBron, mano. A estica. Nossa, mano, é difícil, hein? Ô Jonathan, não, não, mas é sério, é difícil, mano. Claro que é. Quer vir no drift e acertar, assim? Cara, que complicado. Eu só tô aqui porque eu quero ganhar um 370. Porra, mano, não fala assim. Não, mas é sério, essa foi a primeira tentativa, quase que eu perdi minha câmera. Nossa, velho, eu destruí. Cadê o outro cone? Ih, tá lá, mano. Esse aqui, é isso aqui, já foi. Nossa, tirei aqui. Ô, mas eu vou treinar mais umas vezes. Tá de pé no desafio? Cara, não, não, deixa quieto, né? Ah, mas é porque eu tô treinando, eu tô treinando, mano. Não. Tipo, eu comecei pouco tempo no drift. Eu vou até te falar a verdade, eu diminui um pouco o cone ali pra te errar. Tu diminuiu? Diminui. Mas assim, ainda cabia. E aí tu poderia bater um pouco com a traseira no de trás, mas bateu na traseira, na adianteira e na câmera. Eu levei os cones e tudo, né, mano? Mano, eu vou mais uma vez, e aí se eu errar de novo, aí... Aí eu vou pra casa. Aí vai pra casa? Vou pra casa pra eu conseguir chegar em casa com o carro inteiro ainda. Eita vida. Se ele não entrar, agora ele não entra mais, aí eu já posso ir pra casa. Tô com cada uma escane ali. Mano, vamos pra segunda tentativa. Eu errei muito de propósito, tá ligado? Foi feio. E o Jonathan ficou com medo de verdade, mano. Então, dessa vez, tipo, eu vou tentar acertar, mas, tipo, dar uma derrubadinha no cone e tal, pra ver que tá melhorando, mas que ainda, tipo, tá com receio de deixar o carro, tá ligado? Vamos tentar acertar e errar por pouco. Bora lá. Agora já melhorou, melhorou. Como isso? Isso aqui é uma estacionada perfeita, mano. Agora eu já senti mais consciência. Agora dá pra ir. Na verdade, tinha que diminuir um pouco mais o cone. Mais um cone? A gente diminui teu carro, coloca teu carro mais perto. Eu acho que não. Agora eu vou fazer uma confissão pra ti. Na primeira vez, eu errei de propósito. Pra te dar a vista com medo. Eu ainda estou desconfiado. Não, eu errei de propósito. De propósito, é. Então tá desculpado. Tá desculpado. Agora acho que dá pra tentar já, né? Mais uma tentativa, será? Eu gostaria de diminuir esse espaço aqui. Tá, vamos deixar colado. Aqui, ó. Não, vamos fazer o seguinte. Três metros aqui. Vamos deixar assim. Pra te mostrar que tu é galo velho, vou botar isso aqui, aqui. A câmera? Não, 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 não. A minha câmera deixa aqui um pouquinho. Mas tu não quer botar uma câmera de 500 reais aqui, mas quer botar um para-choque de 15? Não estou entendendo. Não, o para-choque, ele... Ah, mano. Ó, mano, não vai caber. Como é que vai caber aqui, Jonathan? Tá muito apertado, mano. Olha só. A dianteira tem que dar uma melhoradinha aqui. Melhora um pouquinho pra mim, por favor. Deixa eu te ajudar aqui, peraí. Pronto. Centralizado e melhorado. Não, não, não. Coloca aqui, ó. Aqui já tá bom, mano. Ó, aqui tem o quê? Um palmo. E aqui tem o quê? Um palmo. Eu tenho uma margem de erro de dois palmos. Um na frente e um atrás. Saudável, né? Se eu acertar agora... Aí tá aceito o desafio. Fechado, então. Agora vamos com tudo. Mano, agora o negócio ficou bravo. Porque, tipo, ficou muito, muito perto, galera. É só pra vocês terem ideia. Não tem como ter noção aqui do capô. Quanto que falta um palmo. Tipo, manobrando devagar na garagem, a gente já não tem noção de quanto que falta pra um palmo. Imagina fazendo drift e estacionando na baliza, mano. Vai ser muito difícil e até impossível, vou falar pra vocês, acertar lá com essa margem de erro, mano. Mas a gente vai tentar, tá ligado? Se eu conseguir, mano, sério, deixem muito joinha, muito like, mesmo sem ser os carros de verdade, mano. Só nos cones já vai ser muito difícil. Então é isso. Bora lá. Bora lá. Tá aceitável, tá aceitável. Mano, eu não derrubei, tá ligado? Eu não derrubei. Ficou bem torto o carro, mas não bateu, mano. Que é essa que é a mais importante. A gente não fez aqui o desafio pra ver quem estaciona mais perfeito. O importante é não bater o pônei. É entrar e chegar mais perto, né? Então é isso, vamos lá pegar o carro? Vamos lá, vamos lá. Mas, ó, a gente vai deixar assim perto, não, né? Claro, né? Não, 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 não. Inclusive o 370 vai atrás. O 370 vai atrás por quê? Porque é mais fácil bater a traseira do que a de inteiro. Ah, bonito, bonito. Pode vir, pode vir. Aí, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, tá ótimo. Tá bom assim. Ah, vai ficar bom, vai ficar top. Mas eu confio, eu confio. Quero ver. Aí, contratei a motorista particular aí. Vem mais perto, vem mais perto. Mais, 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 mais. Pode vir mais. Acho que assim tá bom. Podemos ficar aqui com o ar ligado. Vocês querem ficar no ar ligado? Mano, vocês vão ter uma visão privilegiada aqui, ó. Se eu errar, se eu bater... Se eu bater, vai acionar o airbag, não. Pode ser que acione o airbag. Mas fica de boa, fica aí, pode ficar aí, não tem problema. Mano, vocês estão vendo que tá muito perto. Muito, muito, muito perto. Vai ser tenso o bagulho, mas, velho, vai dar tudo certo, eu confio. Amor, tá confiante? Tô confiante, confio em você. Tá confiante mesmo? Tô. Não, fala verdade. Vou bater aqui, vou ficar aqui. Vai ficar aqui dentro? Vou, porque eu sei que tu não vai bater. Tu não vai bater em teu amorzinho. Mentira, tu tá falando isso só por causa da ar-condicionada. Não, tá desligado. Tá desligado? É. Então tá bom. Rapaziada, chegou a hora da verdade, mano. Vamos pro desafio baliza no meio de dois supercarros, carros de luxo, mano. Sei lá que tipo de carro que são esses. São carros caros, são carros que, tipo assim, qualquer batidinha é um prejuízo grande. Mas eu tô com medo, mano. Tô com medo, rapaziada. Eu tô com medo que esse negócio aqui vai dar errado. Mas vocês sabem, né? Quem assiste o canal, confia, será, mano? O que vocês acham? Será que vai dar certo? Vamos devagar, vamos com calma, vamos na confiança que vai dar certo. Confia. Mano, vamos lá então. Tô com muito medo, mano. Muito, 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 muito medo, rapaziada. Sério. Eu vou com calma. Se eu ver que eu não entrei certo, se eu ver que eu tô com um pouco de ângulo, sei lá, mano. Qualquer que seja o motivo que eu veja que eu não comecei bem, eu vou abortar, tá ligado? Mano, tem que tá, tipo, tudo muito perfeito, muito encaixado pra gente acertar aí com total segurança, né? Imagina, mano, se eu erro, o preju. Então é isso, mano. Bora lá. Nossa, mano. É outros 500, rapaziada. É outros 500, mano. Eu vi que eu tava meio curto ali. Sala ter aberto mais. Já tirei o pé e já abortei, mano. E agora vai dar boa, rapaziada. Vai dar boa. Bora lá, bora lá, bora lá. Agora sim, rapaziada. Agora sim, rapaziada. Agora me caguei. Agora me caguei, mas deu tudo certo, maluco. Olha o espacinho que ficou, galera. Olha o espacinho que ficou, mano. Cabe uma moto aqui, tá ligado? Na baliza, na rua, eu não estaciono nessa vaga. Juro, juro pra vocês, eu sou meio ruim de baliza. Pertinho ali. Caraca, mano. Olha isso aqui. Tá dentro. Mas que isso, eu prefiro deixar pra outro dia aí. Ficou com medo, Jaca? É, não, aqui tá o limite, né? Aqui tá o limite de segurança. Não, ficou pertinho, hein? Fala a verdade. Tá bom, tá bom. E eu não tenho coragem de se aproximar mais, eu não tenho coragem não, mano. Não, e eu também não. Vem cá, agora como amigo, eu não quero acreditar nisso. Me falaram e eu não tô acreditando. É sério que tu tava ali dentro do carro com o pé no freio já engatado a ré? Não, mentira, né? Me falaram? Me falaram no ar-condicionado e tal. No ar-condicionado? É. Acho bom, porque se isso acontecesse de verdade, mano... Na verdade, assim, eu tava ali com a ré engatada pro ar ficar mais forte e tal. Mas não que era porque eu tinha medo... O deixou a ré engatada. Os caras não confiam em mim mesmo, mano. Os caras não têm confiança em mim. Mas beleza. Agora eles viram aqui, ó, deu certo. Cayennezinha zerada, mano. Nenhum arranhão. 70 também. Só tá sujo, mas nenhum arranhão. E os 50, mano, tudo certo, rapaziada. É isso aí, desafio concluído. Rapaziada, então aí, se vocês gostaram do vídeo, mano, explode no like. Deixa muito, muito, muito joinha aí. Muito importante pra gente criar coragem e fazer esse desafio maluco pra vocês, mano. Porque, sério, não é fácil, mano. Tem que ter muita coragem, rapaziada. Porque o negócio aqui é tenso. E, mano, se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, galera, se inscreve aqui no canal pra ficar ligado de tudo. Então é isso, rapaziada. Eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Valeu! E aí